Acompanhe a programação da CND na sua operadora. Vê de CND, cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo o prefeito de Nova Iguaçu, Nelson Burnier, contando com participação do jornalista David Castro, jornal hoje de Nova Iguaçu. Prefeito, nesse programa, antes do senhor tomar posse, após a eleição, o senhor disse que ia ter uma conversa dura, séria, com o ministro Alexandre Padilha, da Saúde, para resolver a questão do hospital da posse. Porque, afinal de contas, aquele é um hospital federal que foi municipalizado. Caderia, portanto, a responsabilidade financeira da gestão é ao governo federal. Obviamente, quem faria a gestão é a prefeitura. Eu queria saber a quantas anda essa negociação, não só com o ministro Padilha, com quem o senhor se encontrou semana passada, mas também com o governo federal no seu todo. Quando Nova Iguaçu está obtendo, quer dizer, apoio em seus projetos junto ao governo federal, se a resposta é positiva, quais são os principais projetos já encaminhados junto ao governo federal para beneficiar a população de Nova Iguaçu? Ricardo, desde o mês de dezembro que eu tenho esses encontros com o ministro Padilha. Tivemos o quarto encontro agora, na última quarta-feira, em Brasília, levando a ele na real situação do hospital, ou seja, o custeio. Você sabe que o hospital da posse, ele é um hospital que está sediado em Nova Iguaçu. Conforme você bem relatou, a gestão é do município de Nova Iguaçu. Mas já está a fim de todos os municípios da Baixada. Você vê que lá na Serra das Aradas, se tiver um acidente, a nova adulta carrega essa pessoa para Nova Iguaçu. Se tiver no quilômetro zero, já na divisa com o Rio de Janeiro, também carrega para ir para Nova Iguaçu. E os encargos e a despesa é enorme. Eu não posso sacrificar o município, tirando da rede básica e também das entidades de emergência, para poder cuidar só do hospital da posse. Eu tenho que cuidar dos bairros, dos postos de saúde. Eu tenho dito ao ministro, ele agora ficou de fazer um estudo na última quarta-feira, através do custeio que nós amostramos, que ele mande, enquanto antes, lá um auditor ao hospital da posse para definir de uma vez por todas. Nós precisamos resolver isso agora, no mês de abril. Essa questão do custeio, que caso contrário, ele vai receber de volta. O Nelson pôde até aqui manter toda essa situação, toda essa mudança, toda essa reformulação de um bom atendimento. Agora, é preciso que o governo federal... Até aqui, as inovações foram custeadas pelo município. Todas custeadas pelo município e ajudadas pelo governo do estado, através do governador Sérgio Cabral, mandando ali as grades de medicamento. Agora, o custeio em si, até aqui, ficou todo por conta do município. O ministro Padilha Taupá, que foi de estudar agora, junto com o seu secretário de assistência à saúde, e nos dá, durante esse mês de abril, um novo diagnóstico do que, efetivamente, ele vai poder repassar para o custeio do hospital da posse. Uma vez não acontecendo aquilo que nós necessitamos, com certeza nós iremos entregar as chaves a ele. Prefeito, mas não é só o hospital da posse. Novo Iguaçu vive outros problemas na área de saúde. Por exemplo, a maternidade Mariana do Bulhões está fechada há mais de um ano e meio. Não se nasce em Novo Iguaçu, ou seja, todos os partos de moradores de Novo Iguaçu, por conta dessa situação inusitada, se dão nos municípios vizinhos. Como é que o senhor está resolvendo esse problema? Bom, o problema do Mariana do Bulhões, que é a nossa maternidade, eu trouxe para nós. A maternidade municipal, eu vou dentro do orçamento do município, eu vou reabri-la nos próximos meses, nos próximos 90 dias. Já fizemos a licitação agora da grande reformulação, reforma. Também tivemos agora a ajuda do governador, que vai nos fornecer todos os novos equipamentos. Vamos contratar novos médicos, principalmente nessa área. E, consequentemente, independentemente do hospital da posse, é uma coisa que será de nossa responsabilidade. E também, junto a isso, a nossa rede própria. O que eu quero, efetivamente, do que você levantou, Ricardo, é que o Ministério da Saúde, o governo federal, se defina quanto ao custeio do hospital da posse. E o resto é responsabilidade nossa. Recebemos a nossa cota do SUS, mais o que nós somos obrigados a investir, que são realmente daquele percentual da saúde, e, a partir daí, a responsabilidade é nossa como executivo. Eu quero a solução daquilo que pertence ao governo federal, ao Ministério da Saúde, que é a participação dele efetiva. Eu sou um mero gestor, sou um mero administrador daquilo que pertence ao governo federal. Eu quero os recursos para poder administrar da forma que nós estamos administrando bem, até hoje, com os recursos do povo de Nova Iguaçu, que está sendo desviado para poder atender uma coisa do governo federal. Eu preciso, de uma vez por todas, estancar isso, que realmente o governo federal entenda que isso pertence a ele, para que eu possa, com esse recurso que eu estou ali aplicando, levar agora para a rede básica, para o Mariana Bulhões, que é a nossa maternidade, e toda a rede de saúde do município. David Castro conversou com o terceiro cidadão de Nova Iguaçu. Quem seria ele, David? O comerciante Juarez da Silva, 39 anos, ele disse o seguinte, se eu encontrar o prefeito, se eu encontrar o prefeito, eu perguntaria o seguinte, eu diria para ele que a dificuldade de se adquirir, de se legalizar um estabelecimento comercial em Nova Iguaçu é muito grande, e quando a gente consegue chegar no momento de receber o alvará, tem aquelas conversas estranhas e a gente acaba não recebendo. Ele queria saber, quer saber do prefeito, se isso vai continuar ou se isso vai mudar. Estou vendo que o David foi fazer uma pesquisa de rua, né? É verdade. Foi ouvir realmente o corador da cidade. Sr. Juarez, deixa eu lhe falar, até por força da minha profissão como contador, advogado, com o escritório de contabilidade já há cerca de 42 anos na nossa cidade, eu tenho por obrigação, dentro da minha atividade, querer e fazer o melhor. Quero dizer para o senhor que isso aí deve ter acontecido antes de 31 de dezembro. Na nossa administração, o alvará se sai em 24 horas. O senhor vai ali junto ao seu contrato social, junto àquela certidão se naquele local é permitida aquela atividade, faz o formulário e vai lá na Secretaria de Fazenda, o senhor vai receber o alvará em 24 horas. A partir daí, o senhor terá 90 dias para fazer a complementação dos documentos necessários. Mas jamais o senhor vai deixar de ter o seu alvará para funcionar com a sua atividade. É isso que nós implantamos já a partir do dia 1º de janeiro. Ou seja, com certeza, o que passou com o senhor foi antes do dia 1º de janeiro, ou seja, de 31 de dezembro de 2012 para trás. Hoje, a coisa é diferente. Até porque isso foi compromisso meu, não só com a classe empresarial, mas também com os meus colegas contadores, que reclamavam, dia a dia, da dificuldade de estabelecer e de poder legalizar uma firma na nossa cidade. Prefeito, segurança pública, outro tema importante. O senhor esteve recentemente com o secretário José Mariano Beltrame, para tratar, entre outros assuntos, da instalação de um batalhão da Polícia Militar em Nova Iguaçu, que é uma antiga reivindicação da cidade. Ao lado disso, há problemas sérios em Nova Iguaçu, em relação, como o resto de todo o Brasil, ao consumo de crack. Como é que o senhor está enfrentando esse problema? Primeiro, é sobre o batalhão. Segundo, o enfrentamento do crack, que é uma tragédia nacional, mas que se reproduz no dia a dia de Nova Iguaçu. É, o Ricardo, isso aí eu colocava com o governador Sérgio Cabral, no ano passado, ainda na campanha, haja visto que o nosso batalhão, com força de emancipação de Mesquita, o vigésimo batalhão ficou para Mesquita. E o Sérgio Cabral, nosso governador, ele assumiu o governo, e logo em seguida nós vamos tratar disso. Comunicamos, então, o nosso secretário Beltrame, ele esteve em Nova Iguaçu agora no mês passado. Estamos fazendo a doação da área para o Estado agora, lá no corredor da cidade Madureira, precisamente ali no bairro Marapicu, onde ali vai ser instalado, onde ali o secretário Beltrame assumiu conosco, junto com o governador Sérgio Cabral, de fazer a construção no batalhão. Aliás, uma área muito perigosa, uma área de risco, já que ela ali faz divisas. Já faz o seguinte, a questão das UPPs, está aumentando ou não a violência na Baixada? Vez por outra surgem pessoas dizendo que sim, outros acham que não, que a violência é uma violência recorrente, que sempre houve. Qual é o seu diagnóstico, prefeito? O meu diagnóstico é o que todo mundo já sabe. O trabalho está sendo muito bem feito da UPP. Nós temos que reconhecer, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. O trabalho está sendo resolvido aqui na capital. E essa bandidagem tem que ir para algum lugar. E está aí na sua Baixada, vai para o interior do Estado, não é só Nova Iguaçu, mas para os outros municípios. Mas eu tenho certeza que, também dito pelo Beltrame, nosso secretário, que a UPP também vai chegar à Baixada. E dali eles vão sendo expurgados para outras regiões. E a coisa vem a acontecer com força. Já foi aumentado já. O ladrão nem espera mais as pessoas irem às ruas. Ele espera na porta de casa, que o cidadão sai com o carro e ele diz, agora quem leva sou eu. É, a gente sabe realmente a situação. A dificuldade, o número realmente de profissionais, de pessoas hoje que têm a polícia militar, o que pese que está se fazendo concurso aí todos os anos, admitindo uma média de 5 mil por ano. Mas eu tenho certeza que o que foi montado para o Rio de Janeiro, já já vai chegar à Baixada. E Nova Iguaçu vai receber o seu batalhão. Eu tenho certeza que esse quadro será mudado, não só em Nova Iguaçu, mas em todos os municípios da Baixada, já que o governador tem dado atenção aos batalhões dos municípios da Baixada, em Caxias, em São João, em Mesquita mesmo, lá em Queimados, de mandar mais gente, mais policiais aqui, de dar cobertura, principalmente nos principais eixos dos municípios da Baixada. Eu vou fazer um rápido intervalo. O jogo do poder volta em um minuto. Hoje recebendo o prefeito de Nova Iguaçu, Nelson Burnier.